Olá pessoal, bom dia. A ideia é falar um pouquinho sobre... Bom dia, porra! Bom dia! Eu venho a falar um pouquinho sobre agilidade no prazo, mudança cultural. Então, fala um pouco sobre cultura Lean, alguns aspectos que eu considero bem importantes serem tratados aqui pra gente. A expectativa que eu tenho aqui é que a gente consiga falar sobre mudanças que envolvam cultura pra ser simples pra melhoria. É uma questão de visão aqui pra gente trabalhar. Quando a gente começa a falar sobre mudança cultural, a gente começa a pensar sobre cultura, e cultura me leva a pensar sobre cultura que minha empresa tenha. E quando a gente fala de cultura, na verdade, o problema é um pouco maior que isso. A gente não consegue falar sobre cultura sem pensar, por exemplo, na cultura que a nossa sociedade vive, que o meu país tem, que o meu estado tem, que a minha cidade tem, que o meu bairro tem, que a minha rua tem, que o prédio que eu moro tem, que a empresa que eu trabalho tem, que o andar que eu trabalho tem, que a mesa que eu trabalho tem. E assim vai. Então, a gente tem vários contextos aí no que a gente leva no nosso dia a dia. E na definição lá da Wikipédia, por exemplo, fala lá que o futuro é um complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes, hábitos, capacidades adquiridas pelo homem como dentro da sociedade. A prática é aquilo que a gente consegue da convivência que vai sendo construído, isso vai ser a cultura. Então, desde que eu comecei a trabalhar com vocês aqui, a ideia nunca foi criar uma cultura, foi desenvolver uma cultura. Desenvolver a cultura com quem estava aqui presente, com quem vem entrando dentro desse processo. Então, cada um de vocês fez parte desse equipe. Começou a trazer novos aspectos, novos skills. Quem já estava aqui, já conseguiu contribuir novamente e assim foi. A expectativa é sempre de uma cultura que ela evolua, que ela cresça, que ela ganhe novos fatores, novas variáveis, para ela ser sempre desenvolvida. A cultura organizacional que a gente vive, ela é muito pouca, porque muitas vezes a gente conhece pessoas que trabalham em lugares que elas odeiam trabalhar. Mas elas vão lá todo dia trabalhar. E elas vão saber explicar por que elas estão lá ainda até hoje. E isso que é a doideira, entendeu? O cara não pensa, pô, peraí, se eu estou achando ruim, então eu vou mudar. Se eu estou achando ruim, vou procurar algo diferente. Vou achar algum lugar que encaixe com aquilo que eu acredito. E se não tem esse lugar aqui, então a gente cria um. Ou vai procurar algum lugar fora do país, enfim, etc. Mas o fato é, o modo como a gente quer operar, existe algum lugar que de repente vai ter aquelas características ali que a gente está procurando. E antes de sair procurando um lugar, tentar fazer com que aquele lugar que tu está funcione com essas características. Então, pô, peraí, eu gosto de tal coisa, se a coisa não está acontecendo. Eu vou tentar, vou tentar, vou dar uma brincada ali para a galera, ver se a galera curte e tal, não sei o que. Vamos ver se a coisa acontece. Tentei, 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 não consegui. De repente, não depende só de mim, a galera não está afim, não é o momento daquela empresa, daquela organização. Aquela cultura não está preparada ainda para aquilo. Só que agora, das coisas que a gente acredita, e que eu acredito, é que eu tenho que ter um ambiente que é propício para se ter mudança. Agora, muitas vezes, é assim que a gente encontra a cultura das empresas. Tu pode ter qualquer ideia, só não tem que brincar de Johnny Knoxwood, se quiser contar alguma ideia. Ou se o cara quiser realmente fazer alguma coisa acontecer, o cara tem que brincar de Joselito. Ele é visto como louco dentro da empresa dele. O cara é um acervo, um fã, um final para as parecidas. Então, vai por aí. A gente tem que procurar criar uma cultura, onde eu consiga sempre estar desafiando aquilo que está acontecendo, e desafiar no sentido de buscar a melhoria disso. Saber que tem um ambiente onde eu posso abrir a boca e dar uma sugestão, que vai ser trabalhado pela equipe, vai ser sim ou não, mas depois de uma discussão, depois de uma avaliação. E a outra coisa é ter uma liberdade para isso. Não quer dizer que toda ideia que eu tenha, que ela vá ser adotada. E também que nenhuma ideia minha nunca vai ser adotada. Eu tenho que estar enxergando daqui a pouco como é que eu desenvolvo novas ideias. Como é que eu convenço as pessoas. Como é que eu trago mais pessoas para, de repente, trabalhar aquilo ali e crescer a ideia. Não ficar só numa questão de, ah, eu sugiro e aí ninguém quis, então beleza. Eu vou tentar desenvolver os aspectos. Eu vou tentar achar momentos como esse que a gente tem de vir aqui palestrar e trocar uma ideia, trazer algo novo. Vou conversar com alguém que, de repente, está afim de falar sobre aquilo, para que a gente juntos possa tentar desenvolver isso dentro da equipe, da empresa, enfim. E por aí vai. Então, é um processo de longo prazo. Quando a gente fala de língua, ele é um sistema, um processo que a gente tem para eliminação de desperdícios, eliminação sistemática de desperdícios. Eu estou sempre buscando eliminar desperdícios, através da minha recrutiva. Só que tudo que eu elimino, sempre tem uma visão. A visão é porque vai melhorar para o meu cliente. O meu cliente vai se sentir melhor com aquilo que eu vou estar mudando. Aquela mexida que a gente vai fazer no ambiente, nas capacitações que a gente tem, no que a gente acredita, naquilo que a gente se vê como, isso vai ser bom porque vai trazer mais benefício para o nosso cliente final. Quando a gente fala de pensamento língua, eu comecei a entender mais sobre língua, depois que eu comecei a trabalhar com dados dos ágeis. E aí eu lembrei lá das minhas aulas de sociologia, voltei a ler sobre sistema de produção, aí fui ler sobre o fortismo, terrorismo, todas as teorias da administração, para conseguir ganhar contexto de entender o porquê que eu faço o que eu faço. E não porque eu li algum livro, porque eu fiz uma palestra de alguém lá, ou quem está assistindo esse vídeo aqui, vai ler livro. Vai aprender as coisas, vai trabalhar com as coisas. Então, tem que buscar conhecimento, tem que testar, botar na prática. Não é porque viu em algum lugar, em que lê em algum lugar, que vai funcionar. Aquilo lá funcionou porque tinha um contexto colocado, porque tinha um estilo de pessoas funcionando naquele ambiente. Então, não quer dizer que toda ideia que a gente queira trazer aqui, ah, porque isso aqui eu vi num livro de método dos ágeis, vi num livro de Lean, de Scrum, XP, vi num livro de management 3.0, vi numa teoria lá do Ricardo Sander e tal, não quer dizer que vai funcionar aqui. Ah, os caras da T7C, nós fizemos, a gente vai conseguir fazer. Não vai, não é obrigatório. Tem que ser testado, tem que ser colocado em prática, tem que ser validado. Toda ideia tem que ser validada, tem que ser colocada em prática. Então, senão, só fica sendo uma ideia. Então, legal, cara. A gente querer mais comunicação, querer trabalhar mais a comunicação entre os indivíduos, buscar software de funcionamento, trabalhar a colaboração, não só dentro da equipe, mas com quem atua como ser o cliente nosso e tal, e responder mudanças. Essa história de responder mudança, ela não pode ser nada de bonito. Eu estava tendo uma reunião ontem, e eu estava falando assim, sobre como que a gente funciona, e eu estava falando assim, ah, legal, cara, a gente tem um roadmap, em alguns casos aqui, até um ano pra frente, mas a gente pode mudar de direção semana que vem, se a gente quiser. É tranquilo. Isso é muito legal, entendeu? Então, eu consigo planejar, mas eu estou pronto para mudar. Eu sei que o que eu fiz não é uma verdade, o que eu fiz é um plano, só um plano. E que se alguma coisa acontecer hoje, na segunda-feira eu posso mudar de direção. E isso que é legal de ter uma cultura, a gente saber, cara, e é o que eu acredito muito, a única certeza é que vai dar errado. A única certeza é que vai dar errado. Agora, o quanto vai dar errado? O quanto a gente vai ter a capacidade de ver o que está acontecendo, e junto com o time, e perceber que, cara, está na hora de mexer nisso aqui. Beleza, vamos mexer então. E a gente poder tomar decisões, poder ajustar o que tem que ser ajustado. Quando a gente volta para falar de línguos, e a casa da Toyota é uma metáfora, e muitas vezes eu já vi pessoas dizendo, eu vou voltar a nossa casa. Não, cara, a casa da Toyota é a metáfora que a Toyota criou para mostrar o que eles fazem, o que eles acreditam em, etc. Cada organização, cada cultura vai criar a sua metáfora. Vai ser o tatésio de não sei o que, o círculo de tarará, tanto fácil, vai criar a figura, o que for, para representar aquilo que é a cultura da tua equipe, da tua empresa. Mas tudo legal de falar desses caras aqui, buscar mais alta qualidade, com menor custo, eliminando desperdícios de tempo, de atividade, tentando achar o menor mid-time, o menor tempo entre aquilo que o meu cliente pediu e aquilo que ele está recebendo na conta. Então, não adianta eu criar features, funcionalidades, ou vestidos de algum serviço, alguma coisa que vai levar seis meses para alguém visualizar o benefício daquilo. Eu tenho que conseguir entregar o mais rápido possível. Eu tenho que deixar alguém perceber que aquilo ali vai dar valor para ele, e assim vai. Ah, vou montar um treinamento. Vou montar um treinamento de 80 horas. Quanto tempo ele vai apontar ele que era para levar? Seis meses para montar esse treinamento. Maluco, monta uma palestra de uma hora, de cinco minutos. Monta uma palestra de cinco minutos se você está vendendo aquela ideia, se alguém comprar, talvez tenha a chance de fazer uma palestra de uma hora. Se alguém comprar aquilo ali, talvez tenha a chance de fazer um workshop de quatro horas. Se alguém comprar aquilo ali, talvez tenha a chance de fazer um workshop de dois dias. E se alguém comprar aquilo ali, talvez você queira dar aula em uma faculdade de 80 horas, se ensinando em algum assunto parecido com isso. Não sei. Em qualquer lugar, só uma faculdade. Sobre a casinha aqui. A gente vai... Vou falar aqui um pouquinho sobre rei junca. Para mim, eu considero um dos principais termos. A busca pelo fluxo, pelo nivelamento de produção. Não adianta eu ser um cara que produz muito. Se quem está na linha de frente, ali depois de mim, não consegue produzir na velocidade que eu. Não adianta eu produzir pouco e ter um cara produzindo muito antes da minha área. E aquele cara está querendo estoque no que ele está fazendo. Ele está ficando infeliz porque eu não produzo na velocidade dele. Eu fico frustrado porque eu não consigo produzir na velocidade dele. O cara que está na linha de frente fica frustrado porque eu não consigo entregar na velocidade que ele consegue produzir. Então, como que a gente controla isso? Como é que eu busco uma cadência nessa história toda? Buscar a padronização de trabalho. Por quê? Para melhorar. Porra, a gente está melhorando, está enxergando o padrão. O padrão não é ruim. Porque todo padrão vai ser questionado. Por quê? Porque existe uma cultura de melhoria contínua. Então, o padrão pode funcionar durante alguns meses e em sequência a gente vai ter mudado um pouco e vai ter visto que o cara está lá de mexer de novo. E aí a gente começa a trabalhar nisso. Outras coisas legais aqui de perceber cadeia de valor, value chain. O que eu faço no meu dia a dia que agrega ou não sentido, valor para aquilo que eu estou fazendo. Daria para automatizar isso aqui, daria para tornar isso aqui um trabalho de uma máquina, daria para fechar uma ferramenta que fizesse esse trabalho. Para quê? Para liberar tempo para que a gente faça algo de mais útil para o time. Porque o produto que a gente desenvolve por aí vai. E a cultura de puxar trabalho, não empurrar trabalho. As pessoas não dizem quanto que eu produzo. Eu digo quando eu posso produzir, quanto que eu posso produzir. E aí eu trabalho com um sistema e a gente conseguir melhorar as coisas e cada melhoria que a gente faz tem que estar alterando o sistema, não um ponto do sistema. Não adianta melhorar continuamente uma área da empresa e fazer ela ficar super, super e o resto não está funcionando. A gente tem que trabalhar o ciclo inteiro para que tudo funcione. E por aí vai. E quando que para? Nunca para. Porque a cada mexida que você fizer no sistema, ele vai entrar em desarranjo de novo e a gente vai ter que alterar ele para tornar ele melhor. Então, você nunca para de melhorar, nunca para de crescer. Esse é o negócio. A busca por prevenção. Desde a época que a Toyota fazia máquinas de tear, os caras tinham um processo lá que a máquina não deixava o cara falhar. Faz tempo. Então, a gente tem que desenvolver software criando formas que a gente não possa falhar. Eu tenho que construir serviços e produtos que ajudem o usuário a entregar aquilo que ele precisa entregar, que ele chegue no objetivo que ele queira chegar. E por aí vai. Eu preciso melhorar, eu preciso achar problemas. Uma técnica muito massa é usar o conceito da A3, duas folhas A4, uma vez lá na outra, conseguir descrever problemas ali, conseguir descrever planos ali. Pouca documentação conciso, mas eu sou objetivo naquilo que eu tenho que alcançar. Sou objetivo no que eu tenho que buscar com a equipe, por aí vai. Então, eu não preciso de grandes quantidades de documentação para mostrar que algo pode ser melhorado. Eu vou tentar pegar um item específico lá numa retrospectiva que o time fez, que se reuniu lá para ver o que pode melhorar, o que não pode, enfim, e aí trabalhar esse aspecto, usando um relatório desse, usando um exemplo, esse aqui é um exemplo lá da Krisp, do Henrique Niebuhr, que mostra um exemplo de uma A3, mostrando a condição atual do problema, o que eles estão tentando alcançar, a rotação de análise, como é que se contorna aquilo ali, como é que se busca o resultado, como é que eu faço follow-up para garantir que aquela mudança que foi feita ela está persistindo no sistema. Então, não adianta nada eu causar uma mudança e ela ser persistente durante duas semanas, uma semana, eu não preciso disso. Eu preciso de mudanças que tenham uma visão de longo prazo e que, se é para durar duas semanas, que ela mude para melhorar, porque eu descobri algo novo nela. E não significa que ela pare de ser seguida, porque é nada, não estou muito afim. Então, eu não fazia mudança antes, tentar evitar isso aí. Achar os momentos para fazer a melhoria contínua, entender que cada cerimônia que a equipe realiza é uma oportunidade para causar a melhoria contínua, mas também tem um momento específico para poder trabalhar e causar a melhoria contínua dentro da equipe. Esse momento serve para preparar a equipe para aquilo, ela saber que justamente ela está trabalhando para chegar naquele momento da semana, poder refletir sobre o que está bom, o que está ruim, e poder, a partir dele, tomar novas ações. A gente poder perceber o que cada um está agregando, poder fazer aquela reflexão, dar aquela saída, e aí poder ver assim, cara, se estivesse fazendo isso daqui, seria melhor. Vamos tentar? Vamos tentar? Quando vamos tentar? Por aí vai. Então, isso é o que eu queria falar com vocês agora, e obrigado. Aplausos. Obrigado.